E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o APG trazendo mais um vídeo pra vocês. Um dos inscritos do canal mandou, tá trazendo esse adon incrível aqui dele, galera. Esse adon d'anima adiciona vários animes diferentes. Eu vou mostrar tudo que adiciona esse incrível adon, galera. Todos os itens estão nessa aba aqui, galera. Nós temos desde Suzano até Grimoros, igual do Asta e tudo mais. Então mistura muito anime mesmo, mistura muito anime. Começamos aqui com o Cisuzano lindo preto, muito top. Aí temos o Cisuzano na segunda fase aqui, preto, muito bonito também. Também temos o Cisuzano aqui roxinho, que é o do Sasuke. E o Cisuzano roxo na segunda fase. Também temos os Grimoros aqui, ó. Os Grimoros aqui é daqui do Yami. Eu acho que é do Yami. E também temos aqui o chapéu do Luffy. Esse chapéuzinho ficou estranho, não vou negar, galera. Não vou negar. Temos aqui o Cisuzano do Shizui na segunda fase. E o Cisuzano do Shizui na primeira fase. Além disso, galera, também temos o Grimoros do... Esse Grimoros de luz aqui. Muito bonito. Tá, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto